Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em São Paulo, aqui na sede da Poloar, distribuidor de ar-condicionados. Para quem quer uma opção boa para distribuir e vender os equipamentos, a Poloar tem aqui, eu estou aqui no showroom dela, tem várias opções de produtos disponíveis. Tem aqui, Ideia, Carrier, tem Eugene, tem LG, tem Samsung, tem Daikin e tem Fujitsu. Olha aí o mix de produtos que eles têm aí para oferecer para nós, instaladores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.